o povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro, desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, meus inscritos, eu amo vocês, você está chegando no canal agora, sejam todos bem-vindos, você que não é inscrito, se inscreva aí, aperte no sininho das notificações e deixe o seu like pra nos ajudar nesse trabalho. Meus amados, veja só, palavra do Senhor, Jesus Cristo nos alertou, acautelaivos, que ninguém vos engane, mas infelizmente, mesmo Jesus Cristo tendo nos alertado, as pessoas não querem saber. Muitos estão atrás de sinais e maravilhas. Eu quero mostrar isso aqui pra você, vou dizer aqui um negócio a você, sem medo de errar, um cidadão desse, se tivesse aqui no Brasil, ele ia fazer a festa. ele ia fazer a festa aqui no Brasil, ia ganhar muito dinheiro esse cidadão aí, viu? Pode ter certeza disso, pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Ele resolveu andar sobre as águas. O incrível é que o pé dele muito mal toca nas águas, né? E ele vem voando. É muito poder. Já pensou um cidadão desse aqui no Brasil. Fazendo isso aí num dia de batismo, nas águas, ele viesse andando assim, sobre as águas. Do jeito que muitos cristãos aqui são. Ele ia fazer a festa aqui no Brasil, viu? Ele ia fazer a festa que nem faz lá também, pra aquele lado do lado da África, que muitas pessoas acreditam nele. O nome dele é Saúl, parece que é esse mesmo o nome dele, se eu não me engano, viu? Então ele, ele é imitador de Cristo. O que Jesus faz, ele faz. Segundo informações aí, ele faz alguns milagres e maravilhas e sinais, viu? Aí ele veio aí, teve essa brilhante ideia, opa aqui, que coisa linda. Olha isso daí, né? Irmão, como é que o ser humano se passa pra acreditar num negócio desse? Olha, olha isso aí. Olha, ele toca nem água pro pé dele. Olha, você tá vendo aqui, peraí, deixa eu mostrar isso aqui, deixa eu mostrar isso aqui às pessoas, pelo amor de Deus. Ô, irmão, em nome de Jesus, não vamos ser aqui ignorantes não, por favor. Tá vendo aqui do pescoço dele aqui? Olha só em cima aí, o pescoço dele. Tá vendo o negócio aqui agarrado aqui de lado, né? Aí você vai dizer, como é que ele tá aí, que ninguém tá vendo nada, meu Deus, como é que ele tá vendo nada? Olha aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui. Olha aqui em cima aqui. Aqui em cima do lado da cabeça dele, isso daqui. Isso é o que isso aqui, hein? Levantado aqui. Isso é o que? Me diga aí, o que é isso aí? O que é isso aí, meu irmão? O que é isso aí, pelo amor de Deus? Olha aqui. Tá vendo aqui não, né? Vocês estão vendo aí, né? Em cima da cabeça dele aqui, atrás da cabeça dele aqui. Tá vendo o negócio aqui, tá? Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Olha aqui, deixei ele andando. Deixei ele andando, viu? Olha aqui, levantado aqui, ó. Olha isso aqui, levantado aqui, ó. O que é isso aí? O que será isso daí, meu irmão? Hum? O que será isso daí? Você está vendo lá no fundo o negócio que é uma máquina lá? Não sei o que é aquilo ali. Vocês estão vendo alguma coisa lá no fundo lá? Então, olha isso aqui. Você vê que o negócio é tão mal feito que o pé dele não toca nem na água. Olha isso daqui. É inacreditável. Olha, o pé dele não toca nem na água, pra você ver como o negócio é mal feito, irmão. É inacreditável aí as pessoas, meu irmão. E serve de Deus acreditando nisso. Eu me lembrei que a pastora Nadir tinha um lá na África lá que disse que uma mesa cheia de dinheiro e ele tinha transformado duas mulheres em duas cobras e tava ali aquelas mulheres. Apoia a pastora Nadir disse que Deus revelou a ela que realmente o feiticeiro lá tinha transformado aquelas duas mulheres em duas cobras. Deus levou ela até lá e ela viu ele transformando as duas mulheres em duas cobras e ela tinha que orar pra aquelas mulheres voltar a ser mulheres normal. Irmão, aí é muita ignorância. É muita ignorância. Palavra de Deus fala sobre a obra da carne, feitiçaria. É muito engano. Já pensou se um mágico resolve ser pastor, meu irmão? Dentro da igreja, com aqueles truques dele, o que vai enganar de pessoas, quantas pessoas serão enganadas. Olha isso aí, meu. Que coisa ridícula, meu amigo. Que coisa ridícula. Olha só. Olha só. Olha, nem um pé na água coloca. Tá vendo? Nem um pé na água coloca. De tão mal feito que tá o negócio lá. De tão mal feito que tá. Você vê, ó. Ele anda, anda, não sai do lugar. Você vê que ele tá suspenso, né? Olha as costas dele lá, levantou o negócio nali. Tá vendo? É por causa da claridade. Aí não dá pra ver o cabo de aço aqui segurando ele, né? Fininho, né? Mas pode ver que tem um negócio nas costas dele aí, ó. Olha lá. Aquele negócio sempre levantado ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ô, irmão, meu pai amado, meu irmão. O cara desse chegar aqui num batismo nas águas desse jeito aí, o povo bota ele lá em cima. O povo acredita que o Cristo é Jesus? Mas é um negócio desse aí. aí lá, aí lá, aí lá. Morreram com ele dois pirraia. Olha pra isso. Olha aí. Agora ele tá em cima do negócio. Olha. Meu irmão, que patifaria, viu, cara? Ih, Deus tem a misericórdia do povo. Vai, olha pra aí. Agora ele vai descer nas águas. Olha, olha, olha. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ei, não é possível. Não é possível. Nunca as pessoas acreditam nisso. Olha isso aí, irmão. Olha ele voando, olha ele voando. Ele tá voando. Jesus Cristo tá voando, meu pai amado. Olhe, olhe, em nome de Jesus, viu, meu irmão. Não, eu acho interessante, meus amados, que as pessoas vêm aqui falar comigo que eu tô errado. Que o nosso trabalho aqui, mostrando essas mentiradas aí, que tem gente que acredita nisso aí. Se você for lá no vídeo original, eu vou procurar. Você pode ter, tem pessoas lá dando glória a Deus e aleluia. O povo do Brasil. Meu Deus, olha aí. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em mim, que me seguem, farão sinais maiores do que o que eu faço. Olha aí o que ele tá fazendo. Irmão, ninguém consegue fazer o que Jesus fez, não, irmão. Jesus é Jesus. O que foi tentar imitar Jesus aí de partir no terceiro dia ressuscitar, até hoje estão esperando ele ressuscitar. O outro que foi fazer o jejum de 40 dias aí, já era. Olha só, olha que situação, ele voando. Aí o cara vai descendo lá, vai descendo devagarzinho. Você vê, vai descendo devagarzinho ele. Olha o povo, né? Aí ele vem sobre as águas. Ele vem sobre as águas. Eita, meu Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Vê, vê, vê. Vá tomar, olha, tô olhando, não é? Olha, 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 olha aí. O cara, olha só, irmão, que, meu Deus do céu, olha, olha isso. Olha isso. Olha, nem o pé, nem na água que costa pra andar. Olha, olha, olha. E tem pessoas que acreditam, viu? Aqui nesse meio vai ter pessoas que acreditam, viu? Vai acreditar nisso aí mesmo, vai. Acredita. Acredita, olha aí. Todo mundo batendo palma pra ele. Agora encostou no chão, olha. Todo mundo batendo palma pra ele, olha. Tá vendo? O povo acredita mesmo. O povo acredita. Isso aí é Jesus. Você vê que o vídeo aqui tá cortado, viu? Você vê que ele tá aqui, né? Vindo, né? Aí quando chega aqui na frente o vídeo é cortado, olha aí. Tá vendo ele aí? Tá vendo? Quando chega na água o vídeo vai ser cortado aí, olha. Olha, já mostrou a perna dos meninos, pronto. Cortou o vídeo, ele abaixou. Aí já mostra as pessoas batendo palma e ele aparece agora. Aí você vai ver as costas dele, não tem mais nada, tá tudo certinho, tudo direitinho e o homem andou pelas águas aí. Meus amados, eu vou dizer a você, é inacreditável mesmo. É inacreditável o negócio desse. A pessoa que consegue acreditar nisso aí, irmão, ela gosta de ser enganada mesmo. Abra seus olhos, meus amados. Isso não procede, isso é mentira. Isso é mentira, viu? A palavra de Deus fala sobre isso. eles querem imitar o próprio Cristo, meu irmão. Agora, tudo pra enganar as pessoas. Se ele fosse imitador de Cristo na obediência, no verdadeiro evangelho, na comunhão com os irmãos, na pregação da palavra de Deus, seria maravilhoso. Mas só que a imitação dele de Cristo aí é tudo falsidade. Só falsidade, tudo querendo se promover em cima do nome de Jesus pra ganhar dinheiro. Ainda acreditava o negócio desse. Deixa a sua opinião aí. Você acredita nesse Jesus Cristo aí? Meu pai amado, olha, eu vou dizer, hoje às 21 horas tem live, viu? E às 23 horas tem live no canal de oração. Vou deixar aqui no primeiro link do comentário aqui, fixado o link do canal de oração. Aí você se inscreva lá, viu? Às 23 horas a gente vai estar lá orando pela sua vida, pela vida da sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amo vocês. Amo vocês.